Visitamos o ateliê do artista plástico italiano Alberto Giuliano, residente aqui na capital potiguar há mais de 10 anos. Você conhece agora de perto as suas belíssimas aquarelas. Veja só! Eu me chamo Alberto Giuliano, sou italiano e há mais ou menos 10 anos que moro aqui em Natal. E eu fui aqui por combinação, porque vim para passear e olhei este lugar que é meravigoso, muito quente, muita cor, muita coisa. É um pouco diferente da Europa, mas menos para muitas coisas. Por exemplo, as praias que são muito grandes, muita área livre. Na Europa não, as praias são um pouco mais pequenas. Esta é a primeira diferença. Põe aqui, é um local muito bonito, é sempre verão, é sempre estável. Parece que a gente vive duas vezes, porque dura praticamente um ano, dura duplo. Pode dobrar. E na Europa você espera 11 meses para fazer um mês de férias. Aqui é o contrário. Você faz um mês de férias e 12 descansam. E é uma coisa maravilhosa. Eu gostei muito, eu apreciei e fiquei aqui. Eu praticamente fiz a arte da arte da quando eu era um menino. Não fiz a escola profissional, mas fiz a botega. Não sei como é a tradução aqui. Praticamente a gente vai trabalhar em cima de um maestro e aprendi com ele a arte, a pintar, a técnica e tudo. E foi com diversos maestros. E praticamente sou autodidacta, mas tenho uma boa conhecção de técnica de trabalho. 10 ou 11 anos já comecei, porque perto da minha casa estava um artista incrível. Ele tinha bicicleta, pintava na natureza, pintava tipo bohemian, era com barba e tudo. E foi meravigliado este personagem. E diventamos uma amizade e ele foi quem me enviou a começar a pintar. E a técnica é diferente, completamente diferente do óleo. Porque o óleo é uma pintura matérica. Ela pode cobrir cores em cima do cor. Então não precisa que você fique, como dizer, preocupado de usar uma cor ou outra. Porque se você erra, cobre com outra cor. Também com acrílico. E em vez de aquarela, não. Agora você começa com uma lavatura muito tênue, muito leve. E mano a mano fica sempre mais, 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 mais marcada. Vai encontrar luz, ombra, sempre mais, mais marcada. Até chegar ao final, onde tem um equilíbrio de toda a cor. Essa é a técnica de aquarela. Aqui gosto muito de praia. Mas pinto qualquer coisa. Porque é bom que a gente se adobre a pintar tudo aquilo que fica em torno. Eu pinto casa, pinto praia, pinto cidade. Muita exposição em cima da cidade de Natal. A primeira vez, dez anos atrás, fizemos uma exposição na Capitania das Artes. Em cima da violência do Brasil. Porque em qualquer período, tinha muita bagunça no Brasil. Arme, fogo, polícia. E fiz uma exposição dedicada à própria violência do Brasil. Foi um trabalho de bom sucesso. Eu vejo em toda a exposição que eu fiz, um sentimento de admiração pelo meu trabalho. E todo mundo fala de uma extrema pesquisa detalhista. Gosta da perfeição de realização do trabalho. Gosta da impostação arquitetônica. Gosta da profundidade. Nessem, gosta do trabalho. Este aqui é o maior complemento que eu posso fazer. Que eu posso fazer. É claro que vender é outra coisa. Vender é mais difícil. Mas recebi complemento, recebi, como dizer, aprovação. Muita. Gosta muito. Em geral, a arte, eu acho que, comunica com imediateza, comunica na hora, o sentimento que você está pintando, o modo com que você pinta. E acho que vai, como dizer, a fazer uma grande união de todo o povo. Porque a arte é internacional. Não tem limite. Onde um exprime a sua fantasia, a sua, como dizer, a sua cultura, o seu modo de ver a vida, de ver a coisa, a sociedade, tudo. Que ama a arte, fica um pouco mais bom. É mais disponível a comunicação com outras pessoas. A dialogar, a trocar de experiências. Isso é, acho que, um grande bom deterrente para essas coisas. Que ama a arte, fica um pouco mais bom. Que ama a arte, fica um pouco mais bom. Que ama a arte, fica um pouco mais bom. Que ama a arte, fica um pouco mais bom. Que ama a arte, fica um pouco mais bom. Que ama a arte, fica um pouco mais bom. Que ama a arte, fica um pouco mais bom. Que ama a arte, fica um pouco mais bom. Que ama a arte, fica um pouco mais bom. Que ama a arte, fica um pouco mais bom. Que ama a arte, fica um pouco mais bom. Que ama a arte, fica um pouco mais bom. Que ama a arte, fica um pouco mais bom. Que ama a arte, fica um pouco mais bom. Tchau.